Agora o assunto é o plantio de babosa, planta que foi tema de um dos quadros da Isa na Fazenda. A gente recebeu algumas perguntas com dúvidas dos amigos da Agrofag. Na tela a gente tem essas perguntas então, vamos dar uma olhada? Olha só, gostei bastante, precisa de muito espaço para plantar 400 pés de babosa? E o Matheus também mandou para a gente. Boa noite, tudo bem? Me chamo Matheus Oliveira, comecei a seguir vocês através de uma reportagem a respeito do plantio de babosa. Vocês tem algum material a respeito do plantio e manejo para produzir em maior escala e começar um comércio de vendas da babosa? Tem interesse em iniciar nessa área, desde já agradeço. Então para responder essas perguntas, quem participa conosco é a Laís Adamuchio, que é responsável pela área de plantas medicinais do IDR Paraná. A respeito do cultivo da babosa, assim como qualquer outra planta medicinal e aromática, Antes de iniciar o cultivo, é importante se atentar em relação às questões de mercado. O primeiro fator a se considerar é para quem você vai vender e qual produto você pretende comercializar a partir daquela espécie. No caso da babosa, existe a possibilidade da comercialização para a indústria de cosméticos, para a indústria farmacêutica e também para produtos de limpeza. É muito importante que o produtor se atente para essa comercialização antes de começar, sobre a viabilidade do seu negócio. É também importante que ele considere fatores relacionados ao cultivo, principalmente por se tratar de uma espécie de clima desértico, onde ela demanda de um clima favorável tropical ou subtropical, sem o acúmulo de água com situações de solo bem drenado. É importante que ele também cultive num espaçamento em torno de 0,5 entre plantas e 0,7, 0,8 entre linhas, para que haja um bom desenvolvimento da planta. Ótimo, muito bem. Obrigada, Laís. Dúvidas esclarecidas, então? E para quem quer mais informações sobre a babosa, também conhecida como Aloy Vera, a nossa equipe indica acessar o manual da Embrapa, que é bem completo. O endereço e o QR Code estão na tela.